Olá, no meu vídeo anterior eu conversei sobre a aplicação da lei penal no tempo e hoje eu estou aqui para de certa forma nós continuarmos no tema aplicação da lei penal, mas abordarmos uma outra vertente, a aplicação da lei penal no espaço, ou seja, aplicação da lei brasileira, seja em um crime cometido em território nacional, seja em um crime cometido em território estrangeiro, meu nome é Cristiane Dupre, sou advogada criminalista no Rio de Janeiro e professora dos cursos de prática na advocacia criminal, teses de mérito na advocacia criminal e alguns outros cursos preparatórios como por exemplo, primeira e segunda fase da OAB em penal e processo penal. Bem, então vamos lá, sobre a aplicação da lei penal no espaço, nós temos dois princípios no nosso código penal que regem esse tema, o princípio da territorialidade e o princípio da extraterritorialidade. O que nos ditaria o princípio da territorialidade que está no artigo 5º? É uma territorialidade mitigada, é uma territorialidade temperada. Aplica-se à lei brasileira o crime cometido no território nacional, ou seja, é uma questão de soberania. Se o crime ocorreu aqui no nosso território brasileiro, interessa a nós a aplicação da lei brasileira. Por que isso se dá de maneira mitigada, de maneira temperada? Porque o artigo 5º ele vai dizer para a gente que aplica-se à lei brasileira o crime cometido em território nacional, mas sem prejuízo de tratados, de convenções, de regras de direito internacional. Então é possível que nós tenhamos um tratado que afaste a aplicação da lei brasileira em um caso, por exemplo, em que um estrangeiro no território brasileiro pratica um crime contra o brasileiro. Então é possível que isso aconteça, mas em regra nós teremos a aplicação da lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Já a extraterritorialidade, ela é uma exceção e ela está prevista nas hipóteses trazidas pelo artigo 7º do Código Penal, que na verdade se divide em duas situações. Temos alguns casos de extraterritorialidade incondicionada. O que significa isso? Aplicaremos a lei brasileira em qualquer situação. Ainda que a pessoa tenha sido absolvida no estrangeiro, condenada no estrangeiro. E aqui, lógico que a gente está falando da letra da lei. Existem discussões em relação a isso, existem posicionamentos doutrinários, mas pela letra da lei, pelo nosso artigo 7º, parágrafo 1º, as hipóteses trazidas no inciso 1 do artigo 7º, e aí vamos lá, tem muita lei, tem muita letra de lei. Aqui vamos visualizar isso, vamos ver quais são essas hipóteses para que você consiga materializar. Então, olha só, o artigo 7º, no inciso 1, traz hipóteses, portanto, de extraterritorialidade incondicionada. Ainda que o sujeito tenha sido absolvido no território estrangeiro, condenado, em tese pela letra da lei, nós poderíamos aplicar a lei brasileira. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, por isso extraterritorialidade, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da república, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, território, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, contra a administração pública por quem está a seu serviço, de genocídio quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, nessas hipóteses, nós aplicamos a lei brasileira a princípio, independentemente de qualquer condição. No inciso 2, é diferente. O inciso 2, ele traz crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir, crimes praticados por brasileiro, crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgadas. Só que nessas hipóteses aqui, a gente só vai aplicar a lei brasileira se todas as condições definidas pelo nosso Código Penal estiverem presentes. Por que isso? Eu vou adiantar um pouquinho aqui a nossa tela. Olha o que o parágrafo 2 vai nos dizer. Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições, ou seja, todas elas precisam estar presentes. Então, vamos imaginar que uma mulher brasileira viajou para um estado norte-americano e lá praticou um crime de aborto, sendo que lá o aborto não é punido. Será que nós podemos aplicar a lei brasileira quando ela voltar para o território nacional? Não, não. Por quê? A hipótese está no inciso 2, crime praticado por brasileiro. E as hipóteses do inciso 2 são de extraterritorialidade o quê? Condicionada. Olha a condição da linha B, por exemplo. Ser o fato punível também no país em que foi praticado, se lá não é crime. E a hipótese é de extraterritorialidade condicionada. Estando ausente uma condição, nós não poderemos puni-la aqui. Ela não pode ser processada aqui. Temos ainda não ter sido a gente absolvido no estrangeiro, ou não ter aí cumprido a pena. Não ter sido a gente perdoado no estrangeiro. E lembre-se, esse perdão pode ser um perdão tácito. Imagine que uma pessoa esteja cumprindo a pena em um território estrangeiro e existe uma liberalidade em relação àquela pena. Ela seja colocada em um avião e enviada de volta para o seu território nacional. Ainda que esse perdão seja tácito, passa a estar ausente uma condição. E quando essa pessoa vem para o território nacional, não podemos cogitar a aplicação da lei brasileira. Ou não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Então, se extinta a punibilidade, por exemplo, no território estrangeiro, essa pessoa voltando para o Brasil, ela não poderá ser alcançada pela lei brasileira. Portanto, o princípio da extraterritorialidade, ele teria aí duas vertentes, teria uma divisão. Extraterritorialidade incondicionada, que são aquelas hipóteses do inciso 1. A pessoa tentou contra a vida do presidente da república em território estrangeiro. Ela vai ser punida, independentemente se ela foi absolvida, se ela foi condenada. Agora, nas hipóteses de extraterritorialidade condicionada, que são as hipóteses do inciso 2 do artigo 7º, dentre elas, um crime praticado por um brasileiro. O brasileiro vai para o território estrangeiro e lá ele comete um crime. Será que quando ele retorna para o Brasil, ele pode ser julgado, ele pode ser denunciado? Será que ele pode responder por aquele crime? Depende. Se todas as condições do parágrafo 2º estiverem presentes, ele poderá responder. Mas se ausente uma condição, ele não poderá. Porque lembre-se que o parágrafo 2º, ele exige o concurso das seguintes condições. Então, ele exige todas as condições. A aplicação da lei penal no espaço é um tema que, para que a gente possa entender corretamente e saber qual lei vai ser aplicada, é essencial que a gente tenha como ponto de partida o lugar em que o crime foi praticado. E o que vai trazer isso para a gente é o artigo 6º. Assim como nós temos uma teoria definida, uma teoria utilizada pelo nosso Código Penal, quando a gente estuda o tempo do crime, a gente também tem uma teoria quando estudamos o lugar do crime. E aí o artigo 6º, vou colocar para você aqui também na nossa tela, ele vai nos dizer o seguinte, olha aí. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Olha que interessante. Então o crime pode ter mais de um lugar. Se uma pessoa atira em outra no Brasil, por exemplo, aí a vítima vai cambaleando, entra no Paraguai, é levada para o hospital e morre lá. Nós tivemos o quê? A conduta sendo praticada no Brasil e o resultado ocorrendo no Paraguai. Temos um crime com dois lugares. Primeira pergunta é, podemos aplicar a lei brasileira? Resposta sim. Segunda pergunta é a seguinte, mas qual será o princípio para a aplicação da lei brasileira? Nesse caso, nesse exemplo que eu te dei, é o princípio da territorialidade. Por quê? Porque o crime também ocorreu aqui. Mesmo que ele tenha ocorrido parcialmente aqui, mesmo que só a conduta tenha sido praticada aqui, o resultado tenha ocorrido em território estrangeiro, ele ocorreu aqui. E se ele ocorreu em território nacional, nós vamos aplicar o princípio da territorialidade. Eu procurei falar com você aqui ao longo desse vídeo de alguns pontos que chamam mais atenção. Claro que esse é um tema amplo. Por exemplo, eu trabalho esse tema aqui no curso de teses de mérito na advocacia criminal, que é um curso totalmente online, é um curso com prazo de duração bem longo. O aluno pode assistir às aulas quantas vezes quiser. É, lá no curso eu trabalho o tema aplicação da lei penal no tempo, no espaço, ao longo de um módulo. Então eu vou falar de vários exemplos, de casos em que o nosso Supremo Tribunal Federal considerou a aplicação da lei penal no espaço, acompanhamento da jurisprudência, porque o advogado criminalista, ele tem que estar antenado com um conjunto de fatores. Isso é muito importante. Se você que está me assistindo, está iniciando na advocacia criminal, ou se você também quer advogar nessa área criminal, pretende migrar de ramo ou também atuar nessa área, é muito importante que você tenha o domínio das teses de mérito. Ou seja, o cliente chega até você, marca uma consulta, conta tudo o que aconteceu. Como é que você organiza isso tudo? Como é que você encaixa cada hipótese fática dentro de uma tese que você vai trabalhar em uma peça processual? Como é que você vai trabalhar algumas teses em uma resposta à acusação, por exemplo, ou em uma peça de alegações finais por memoriais? Então é muito importante que você tenha essa noção, que você tenha essa visão globalizada, para que você possa exercer com maestria de advocacia criminal. E é isso que eu tento fazer ao longo do curso de teses. Trazer justamente todo esse cabedal de informações, com aulas em vídeo, com material de apoio, com todas as teses trabalhadas dentro do Código Penal, na parte geral e na parte especial. Mas se você precisa mais do aspecto prático, ou seja, como peticionar, como fazer a peça processual, como fazer uma resposta à acusação, alegações finais por memoriais, um recurso, como saber o que fazer durante a fase de investigação, se portar durante o inquérito, olhar o inquérito quando você é constituído como advogado naquele momento, ou então quais são as peças de liberdade, e qual peça de liberdade, como você vai fazer, aí o que você precisa é do curso de prática na advocacia criminal. Eu sempre deixo abaixo dos vídeos, se você está me assistindo no YouTube, está abaixo do vídeo, se você está me assistindo no IGTV, está no link da descrição do meu perfil no Instagram. E claro, se você ainda vai fazer sua prova da OAB, se você sonha em exercer atividade criminal, mas precisa ainda, atividade na advocacia criminal, mas precisa ainda da sua carteirinha, então venha comigo para o curso de segunda fase em Penal e Processo Penal. Foi um prazer estar aqui com você, curta o vídeo, compartilhe, eu sempre digo isso, conhecimento compartilhado, é conhecimento efetivado, você realmente aprende. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo. E aí Amém.